Vamos falar agora sobre o mundo da bola, esporte sempre destaque aqui no JR23 e quem tem motivo para comemorar de sobra é o torcedor São Paulino conseguiu empate contra a equipe do Flamengo, Flamengo saiu na frente depois do Pulgar bater cruzado, meio que sem querer, a bola bateu ali no Bruno Henrique estava no lugar certo, na hora certa, faz parte também do ofício do atacante e ele colocou para dentro e a equipe do Flamengo dava amostras de que iria dificultar muito a vida do São Paulo foi um jogo realmente difícil mas o Nestor, jovem atleta das categorias de base, fez isso aí um chutaço de longe, conseguiu empatar o jogo e o São Paulo segurou o resultado 1x1 como tinha vencido a primeira partida no Maracanã por 1x0 ficou com o título e aí você já tem as imagens agora da festa da equipe do São Paulo já com a taça que faltava na galeria do Tricolor Paulista e agora já tem com o Lucas, Caleri, Galopo, Rafinha todos os jogadores aí que fizeram parte, o Luciano também jogadores importantes nessa conquista de título para o torcedor São Paulino que há muito tempo não comemorava um título de expressão nacional e além, é claro, da taça a equipe do São Paulo conquista também uma vaga direta para a fase de grupos da taça Libertadores da América em 2024 aliás, é o primeiro classificado para Libertadores de 2024 além de tudo isso aí, de toda essa alegria também uma bolada em dinheiro para a equipe do São Paulo um dos grandes responsáveis apontado por toda essa conquista Dorival Júnior falou sobre isso talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil eu me lembrei de 2015 com o Santos quando nós também passamos por uma semifinal com Corinthians e acredito eu na fase anterior com o São Paulo era quase que um mini campeonato paulista depois também de ter saído em desvantagem com o esporte foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro então assim, para mim foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos nós não podemos esquecer que além de batermos duas equipes que são quase que confrontos locais nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior então eu acho que isso para mim não tem preço foi um campeonato construído em cima de muito trabalho muita dedicação, mas demais o que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí e vivenciar um momento como esse poucos sabem, poucos imaginam com relação ao Flamengo eu acho que foi um final de ano assim um pouquinho diferente porque além da alegria, né ou das alegrias pelas conquistas eu acredito que só eu e minha família, amigos pessoas próximas com quem me abri entenderam toda a situação tudo aquilo que havia acontecido havia se passado é natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo mas jamais levei para o campo pessoal